Alegre Alegria! Oi Patatá! Que bons ventos o trouxeram pra cá! É que eu queria um conselho! Não sei o que dar de presente para a Mãe Natureza! Nossa! Que difícil responder! Nem eu sei o que fazer! Ah, você pode fazer um monte de coisas! Pintar um quadro, escrever uma poesia... Sabe o que me traria uma alegria sem fim? Poder polinizar todas as flores do jardim! Polinizar? O que é isso? Transportar o pólen de flor em flor! É o que as borboletas fazem para que os jardins fiquem cheios de cor! Que ótima ideia Alegra! É, mas eu acho que não vai dar! Eu ainda tenho medo de voar! Alegra, eu acho que você deveria perder o medo de voar! Imagine só! Você polinizando o jardim! Está bem! Eu vou tentar! E você também vai conseguir pensar em um presente com certeza! É só entrar em contato com a natureza! Alegra, eu fiz um plano pra você perder o medo de voar! Ai Patati, mal posso esperar! Estou torcendo para funcionar! Bem, vamos lá! Etapa número 1! Toda borboleta precisa se acostumar com o vento! Por que você está triste? Eu tentei perder o medo de voar, mas não deu certo! Eu nunca vou conseguir polinizar! Puxa, sinto muito! Mas eu tenho certeza que um dia você vai conseguir voar para bem longe daqui! Aliás, o que você acha de ir para um casulo bem melhor do que esse? Em outro lugar, quem sabe na praia? Na floresta? Como assim? Outro casulo? Pra mim? Sabe o que é? É que é um pedido da Mãe Natureza! Ela quer essa árvore todinha pra ela! Uau! A Mãe Natureza? Ela quer essa árvore? Tem certeza? Absoluta! Puxa! Tudo bem! Já que eu não consigo nem polinizar, pelo menos a minha árvore acho que posso doar! Eu vou as minhas coisas arrumar! Tchau!